A polícia botou a mão no vagabundo que matou um comerciante durante um roubo, a distribuidora. O desfecho desse caso que chocou os moradores de Lusiana, você confere agora, na tela. O crime aconteceu na tarde do domingo, dia 3 de julho, nessa distribuidora de bebidas, a distribuidora do Grilo. O José Wilson, o Grilo, o filho dele, trabalhavam no momento em que os elementos chegaram e anunciaram o assalto. Após a reação, ele acabou sendo baleado e morreu no hospital. O repórter Rodrigo Lemes esteve aqui no local e conta melhor essa história pra gente. Esse latrocínio aconteceu por volta das 4 horas da tarde, aqui na avenida Juscelino Kubitschek, bairro São Caetano, Lusiana. Quatro criminosos chegaram em um palio quente, dois desceram e já vieram em direção a essa distribuidora de bebidas. Aqui dentro, o assaltante anunciou o assalto. Na mão, ele estava com um revólver, ele já rendeu as vítimas. Foi nesse momento que o José Wilson de Sousa Lemos, 40 anos de idade, mais conhecido como Grilo, teria reagido. Ele que estava aqui no caixo, tentou segurar no braço do criminoso. O primeiro disparo foi efetuado logo em seguida. A vítima cai nesse ponto e foi nessa hora que a queima-roupa, ele efetuou um tiro na cabeça da vítima. Após cinco meses de investigação, a equipe do Gepatri chegou ao Wanderson Ferreira, o autor do latrocínio acontecido em julho aqui em Lusiane. Com base nas imagens, no circuito e algumas técnicas de investigação, conseguimos identificá-lo. Após a identificação dele, com esse monitoramento durante esses meses, conseguimos cumprir o mandato de prisão dele lá na comarca de Planaltina, onde ele foi interrogado sobre o fato, as vítimas o reconheceram como sendo o autor, ele confessou o crime, bem como confessou que efetuou o disparo. Doutor, ele inclusive já em Planaltina de Goiás, ele estava preso por outro crime, né? E Planaltina de Goiás, ele estava em posse de um veículo produto de crime, né? E responderá por receptação. E também descobrimos que ele cometeu um roubo na comarca de Catalão. Também será responsabilizado por esse crime. Doutor, ele disse qual seria a intenção principal dele, se eles já tinham monitorado a distribuidora e o que ele fez logo depois de cometer o crime de latrocínio. Ele alegou que foi um crime de ocasião, que ele se reuniu na esquina com esses outros dois autores e decidiram roubar uma distribuidora, o que seria fácil para que eles pegassem o dinheiro e fossem gastar em festas. A vítima reagiu, né? E acabou sendo alvejada. A gente sempre aconselha não reagir, o patrimônio é reconstruído, né? E a vida é o nosso maior bem. Agora, ele vai responder pelo crime de latrocínio e também pela tentativa de latrocínio. As investigações aqui do Gepatri vão continuar, até porque ainda tem dois elementos que participaram do crime de latrocínio e tentativa de latrocínio que continuam à solta. Qualquer informação passada para a Polícia Civil vai ajudar bastante para deter esses dois elementos. DF Alerta. A verdade na lata.